Tem uma notícia bacana para a gente, um projeto bem bacana que acontece aqui em Florianópolis, é o Cine Patrimônio, com a proposta de divulgar pontos históricos da nossa capital. Traz os detalhes, Paulo Milha, por favor. Marcia, a ideia é justamente fazer esse mapeamento e ajudar a divulgar esses pontos de memória que Florianópolis tem. Estão espalhados por toda a cidade, tem um elo muito importante, com o presente e também com o futuro da cidade aqui da capital catarinense. Então, esse projeto chamado de Cine Patrimônio é um projeto que vai receber o apoio de um edital de cultura que tem o apoio, inclusive, da Secretaria de Cultura aqui de Florianópolis, a Fundação Franklin Cascais e vai começar a executar oficinas e vai dar cursos aqui para quem quiser de graça, viu? Para, inclusive, aprender aí a arte do cinema. Está aqui comigo a Carolina e o Arthur, eles que vão estar participando desse projeto que vão estar fazendo essas oficinas, vão ser quatro encontros presenciais, quatro encontros online, então, para as pessoas poderem justamente se ambientalizar um pouquinho mais com essa arte, que é a arte maravilhosa do cinema. Deixa eu começar com a Carolina primeiro, viu, Carolina? Porque é um projeto muito legal, né? Eu falei aí de mapear e justamente de registrar esses pontos de memória aqui de Florianópolis, porque eu sempre falo, né, a gente precisa preservar esse passado também no presente, né? Bom dia. Bom dia. A oficina Cine Patrimônio, ela foi pensada justamente porque em processos de pesquisa a gente percebeu que muitas expressões culturais, muitos pontos de memória, eles não têm filmes, não têm registros. Então, é contraditório quando a gente para para pensar que a população hoje em dia tem uma câmera no próprio bolso, o celular, né? Então, o intuito do Cine Patrimônio é capacitar as pessoas, tanto no âmbito do audiovisual, quanto sensibilizar do ponto de vista cultural, para que as pessoas possam produzir esses filmes, esses registros, e fazer parte dessa construção coletiva da memória de Florianópolis. E participar da oficina vai aprender, por exemplo, o quê? A gente vai abordar desde a questão da pré-produção, escrita de roteiro, organização, até a parte da realização audiovisual em si, que é botar a mão na câmera, fazer a edição do filme, tudo isso. Do ponto de vista do patrimônio, a gente vai trabalhar com os conceitos de cultura, de expressões populares, e também vai trabalhar com as fichas catalográficas de inventário participativo do IFAN. Muito bacana, né? Ou talvez o mais bacana, que é tudo de graça, né? As pessoas podem aprender tudo isso, adquirir conhecimento, que eu sempre falo também uma outra frase que eu uso muito. Conhecimento ninguém tira da gente, né? Sim, é muito importante frisar que o projeto, ele é apoiado pela Prefeitura e pelo Fundo Municipal de Cinema, então ele é fruto de um edital, tem recursos públicos e justamente por isso ele é pensado para a comunidade, para que as pessoas se apropriem e também, se possível, retornem isso para a cidade com as produções delas. Deixa eu conversar com o Arthur também um pouquinho, Arthur, porque quando a gente fala em pesquisa, a gente tem um vasto patrimônio histórico aqui na capital para ser pesquisado, né? A gente precisa valorizar também isso, né? E registrar em material audiovisual é uma forma de fazer isso, né? É, a gente vai estar buscando registrar, através do audiovisual e dessa capacitação do audiovisual e de educação patrimonial, bens da ilha, que seja desde material ou imaterial, e a gente usa um conceito mais atual agora, que é posto pelo IPHAN desde a década de 2000, que é de referências culturais. Então, são referências que são bens culturais para aquela população. Quando a gente fala de referências, a gente sempre tem que colocar referências para quem, né? Então, às vezes, o Banco Redondo é uma referência para toda a comunidade da ilha. Às vezes, o Zé Pereira, no Ribeirão da Ilha, é um bem de referência cultural para o Ribeirão como um todo. Então, essa oficina a gente vai buscar capacitar tanto a educação patrimonial, quanto a educação audiovisual. Se inscrever, tem até o dia 28, né? Para fazer a inscrição gratuita, né? Isso. As inscrições vão até dia 28 de fevereiro, no Instagram do Rancho Cultural. Aí vai estar um linkzinho na bio. E as aulas começam dia 5 de março e vão até dia 23 de abril. A oportunidade aí é só se inscrever lá e participar, né? Isso. Só participar. Arthur, obrigado, viu? Obrigado, viu? Carolina. Vou reforçar de novo, viu, Márcia, para o pessoal que quiser se inscrever. Aí a gente vai colocar na tela mais uma vez. É arroba rancho.cultural. Entra ali no Instagram, vai ter certinho o formulário ali para poder fazer a inscrição. Lembrando, viu, tem que se inscrever até o dia 28, porque as oficinas começam já no dia 5 de março. Um momento importante, viu, Márcia, deixar registrado esses pontos de memória, a cultura de Florianópolis, principalmente a cultura patrimonial, né? O patrimônio vivo que a gente tem aqui na capital dos catarinenses. Márcia. Bom.